Música A Usina da Mata apresentou ontem em Santo Antônio do Aracanguá, região de Aracatuba, o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental para a construção de uma nova unidade no município, que deverá ter capacidade de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana. Confira a entrevista com o diretor superintendente da unidade. Inicialmente hoje é o primeiro passo, nós estamos em busca do licenciamento ambiental, depois disso tem uma série de etapas a ser cumprida, a expansão da área de cana e tudo, mas a gente começa a obra. Nós pretendemos começar o mais cedo possível, é a intenção nossa. E qual será a capacidade da usina? Inicialmente uma moagem de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana, chegando até 3 milhões de toneladas na etapa final. E vai produzir açúcar e etanol? A ideia é açúcar e etanol, já de início. E além desse projeto, tem algum outro projeto da Damata? Nós já temos a usina Damata no município de Valparaíso, já com licença de 1 milhão e 200 milhão e na reta final, para a gente conseguir autorização até 4 milhões de toneladas, e pretendemos ampliá-la também, e fábrica de açúcar que nós não temos lançada lá. E foi escolhida a cidade de São Pantone do Aracanguá. Por que foi escolhida essa localidade, para essa unidade? Nós achamos que era uma área interessante, e sem falar que um dos proprietários, um dos dois grandes acionistas da Damata, que é o Dr. Jonas Bacero, tem uma grande propriedade aqui na região, e ele tem muito interesse de expandir por aqui. E já tem o nome, a usina? Por enquanto é Damata, filial Santa Marina, exatamente o nome da grande fazenda, Dr. Jonas Bacero.